Bem, momentos em que a gente está vivendo de novo, né, esse pesadelo do retrocesso no Afeganistão. Então, vale a pena dar uma olhada nesse livro. Ele é bem longo, mas vamos ler uns trechos só para relembrar a história da Malala, a menina que queria ir para a escola. Esse é um livro da Companhia das Letrinhas para a Criança. Vamos ver o que ele nos traz. É a todas as crianças que gostam ou ainda aprenderão a gostar da escola. Tudo que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. É incrível que tenha sido assim, mas foi. Eu sei por que eu estive lá. Atravessei meio mundo com uma missão. Descobrir o que aconteceu de verdade com uma menina chamada Malala Yousafzai e por que ela estava sendo perseguida. Eu recebi essa missão porque é isso que os jornalistas fazem. Investigam e bisbilhotam tudo, plantam perguntas e colhem histórias. Era uma missão perigosa e eu sabia que teria que enfrentar grandes desafios. No dia da minha partida, eu ouvi pelo rádio uma ordem que os jornalistas não viajassem ao SWOT. O vale tinha se tornado um território proibido, mas assim como as crianças, os jornalistas adoram fazer tudo o que é proibido. Então arrumei a mochila, as pressas, coloquei minha lanterna e a manivela, o mosquiteiro, o gás de pimenta e o que mais cabia dentro dela e parti. Atravessei o Atlântico e a África até o deserto, cruzei o Mar Arábico e segui em direção às montanhas onde Malala vivia. Quando cheguei ao meu destino, eu tive que me disfarçar porque os perigos ainda assombravam o vale e ninguém podia saber que eu estava por lá. Só o Ejais, meu guia e protetor, um homem grandalhão tão forte quanto bondoso e com vaso de trovão. E a família de Sana, muito generosa e corajosa, que aceitou me esconder em sua casa para que eu pudesse conhecer essa história tão aterrorizante quanto cativante que eu vou contar agora. Segue aqui o mapa do Afeganistão, que fica na fronteira com a China, entre Paquistão, Irã e Índia. Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia, isso era proibido. Livro, só escondido. No caminho para a escola, havia muitos perigos, riscos inimagináveis de morte até. Esse lugar se chama Vale do Suot. O Vale do Suot fica num país distante chamado Paquistão. Tem campos verdejantes, cercados por montanhas gigantes, que a neve pinta de branco quase o ano inteiro. No verão, quando o sol aquece os picos, a neve derrete e se junta ao rio Suot, que desce serpenteando a serra até o encontro do rio Cabu. Este vindo do país vizinho, Afeganistão. Ali, entre a magnífica cordilheira de Inducas e as águas cristalinas dos rios, com um pé no Paquistão e outro no Afeganistão, vivem há mais de dois mil anos os Pashtuns, como Malala. São tão belas e férteis suas terras que poderosos imperadores tentaram conquistá-las, até Alexandre o Grande, o maior deles. O rei dos reis viajou ao Vale do Suot no ano de 328 a.C. Desafiou deuses que se acreditavam a protegerem o vale, cruzou rios apinhados de gaviais, venceu os montes, lutou batalhas atrozes, mas, ao enfrentar os bravos Pashtuns, acabou ferido e, por isso, admitiu não ser um deus imortal, mas um homem comum. Seus escritos não sobreviveram intactos ao tempo, mas persistem nas lendas do Suot. Pashtun, etnia de um povo guerreiro que vive ao longo da Inducas, entre o Afeganistão Central e o Norte do Paquistão, sua origem é incerta. Uns acreditam tratar-se de uma das dez tribos perdidas de Israel. Embora não haja provas históricas sobre isso, outros dizem que eles vêm da mistura dos povos arianos e dos invasores. Eram chamados de povos das montanhas. Alexandre teria dito que os Pashtuns eram tão ferozes quanto os leões. Estou envolvido na terra de um povo leonino e valente, onde cada pé no chão é como uma parede de aço, confrontando meus soldados. Todos nessa terra podem ser chamados de Alexandre. Gengis Khan, fundador do maior império da história, atravessou essas terras no ano de 1200. Com seus cavalos de guerra e arqueiros tão hábeis, que eram capazes de acertar o alvo com uma de suas flechas, a mais de 500 metros de distância. Ele deixou como herança o Busashi, um jogo bélico em que os cavaleiros disputam uma cabra sem cabeça. Sem cabeça. Era assim que ele treinava seus guerreiros nas montanhas. E os Pashtuns aprenderam com eles. Outros conquistadores vieram, mas os Pashtuns nunca se deixaram dominar, porque são um povo muito bravo e valente. O mais bravo e valente de todos os povos bravos e valentes. Foi assim que o filósofo grego Heródoto, pai da história, descreveu os indianos que viviam por volta de 430 a.C. em um lugar chamado Paquituíque, onde fica hoje o Vale do Swat, um lugar habitado por formigas gigantes que garimpam ouro no deserto, por camelos que corriam como cavalos e pelo povo mais guerreiro de todos. Foi deles que as meninas do Swat herdaram sua coragem. Gavial é um grande crocodilo que habita o Rio dos Ganges e chega a ultrapassar 5 metros de comprimento. O Rio Ganges é um dos principais rios do subcontinente indiano e um dos 20 maiores do mundo. Com 2.525 quilômetros, ele percorre o norte da Índia e a Bangladesh, antes parte do Paquistão, e é considerado sagrado para os seguidores da religião hindu, que são maioria na Índia. Indiano são os habitantes da Índia, país do qual o território onde fica o Paquistão fez parte até sua independência em 1947. No passado não muito distante, o Swat foi habitado por príncipes e princesas, reis e rainhas, como nos Vales Encantados dos Contos de Fadas. Só que de verdade, eu acho curioso que ainda existam reis e rainhas, príncipes e princesas de verdade. Então, quando eu cheguei ao Paquistão, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o príncipe do Swat. Seu nome é Miangu Adnan Aurangzeb, mas agora ele é um ex-príncipe, usa terno e gravata e mora em uma casa, porque já não tem um castelo. É uma casa pequena para um príncipe, mas se as paredes encolheram, ainda guardam seus encantos nas relíquias dos tempos em que o Vale do Swat era um reino grandioso. Enquanto tomávamos chá em xícaras de ouro e porcelana, ele me mostrou fotos de sua infância e foi como se fizéssemos uma viagem no tempo. Em uma delas está o seu avô materno, o general Ayub Khan, que foi presidente do Paquistão após tomar o poder em um golpe. Era um general poderoso ele. A seu lado chama a atenção uma moça elegante, despenteado preciso. Bem se vê que são fotos antigas, porque no Swat as mulheres já não podem exibir o cabelo. Em outra foto, a mesma moça cumprimenta as alunas de uma escola quando as meninas ainda podiam estudar com segurança. A moça é a filha do general, a mãe do príncipe Adnan, Nassim. Nassim se casou com Miyangu Aurangzeb, o último sucessor coroado do Swat, pai de Adnan. O menino mirrado de calças curtas na foto é ele, sem o fardo bigode de agora, mas com o mesmo corte de cabelo, milimetricamente dividido e ajeitado com gel. A menina de vestido rodado, que aparece na fotografia brincando com ele, era a melhor amiga de infância do príncipe, Benazir Bhutto. Você já ouviu falar dela? Quando cresceu, Benazir se tornou a primeira mulher a assumir o posto mais alto do país muçulmano, o de primeira ministra do Paquistão. Mas os mesmos homens que perseguiram Malala tampouco a deixaram em paz, até que um dia ela não conseguiu mais escapar das garras deles. Benazir Bhutto morreu em um atentado à bomba. Mergulhado nas recordações, Adnan passa os dedos delicados, porque os príncipes têm dedos muito delicados e unhas feitas. Sobre a foto do bisavô paterno, como se quisesse lhe fazer um carinho. O príncipe tem muita saudade desse bisavô. Seu nome era Miyangu Ghoshazada Abdul Wadud, ou Wali do Swat, um Wali de verdade. O Wali do Swat tinha um exército só dele, mas não lhe devia servir de nada, porque no seu tempo aquele era um vale de paz, e ele um rei benevolente pacífico, ou pelo menos é assim que os moradores do Swat guardam a memória dele. Wali é o líder do principado, equivalente a um rei. Taj Mahal foi construído entre 1632 e 1653, às margens do rio Yamuna, em Agra, na Índia. É considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno e patrimônio da humanidade pelo Unesco. É um suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shajan mandou construir em memória a sua esposa favorita, Ayumat Banu Began, a quem chamava de Murs Taz Mahal, joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho do imperador, e o Taj Mahal foi erguido sobre seu túmulo para homenageá-la. Por isso, é também conhecido como maior prova de amor do mundo. Em uma fotografia, o hálido Swat aparece no dia em que foi coroado. Em outra, com seus soldados em uma expedição, usava meias até os joelhos, calças curtas e óculos com lentes fundos de garrafa. Parecia um menino grande vestido roupas de criança, um pequeno príncipe de barba branca. Não queria, porém, viajar pelo mundo, mas levar o mundo até Swat. Era esse o seu sonho. Um dia, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, visitou o vale. Encantou-se com o Palácio Branco, a residência de verão do Wally. O castelo tem esse nome, porque é todo de mármore, a mesma pedra usada na construção do magnífico Taj Mahal. E cercado de montanhas nevadas, era dos jardins do Palácio Branco, onde as flores pincelavam de flores a paisagem do verão, que Malala e as amigas da escola mais gostavam de fazer piqueniques. Contei ao príncipe que um dia eu também conhecia a rainha Elizabeth. Foi quando eu não morava aí na Inglaterra, onde ela vive. Estávamos em uma pequena igreja, uma capela muito antiga, ficando nos fundos do Palácio de Windsor, a residência oficial da rainha e o maior castelo do mundo ainda ocupado, o maior do mundo. Eu fui lá porque uma amiga, muçulmana como Malala, nunca tinha entrado em uma igreja e estava muito curiosa. Então pediu que eu a levasse quando eu visitei o Egito. A Dina, essa minha amiga, havia me levado para conhecer as mais belas mesquitas de sua terra. Então eu retribuí a gentileza. Qual não foi nossa surpresa quando vimos que lá estava a rainha em pessoa, assistindo a missa, elegante em seu taier verde-água e chapéu no mesmo tom. Na saída, eu esperava vê-la ir embora em uma carruagem, como nos desfiles da realeza, mas ao final ela entrou em seu carro, um jaguar verde. Ela deve mesmo gostar dessa cor. E seguiu ao volante, dirigindo pelos jardins da pequena igreja até os portões de seu palácio. Antes de se despedir, aproximou-se do nosso grupo e perguntou Vocês são estudantes da escola de Londres? Nós éramos, mas não conseguíamos nem falar de tão espantadas. Então ela disse Muito bem, estudem bastante, porque a educação é muito importante para meninos e meninas. O Wally do Swatch também achava a educação importante. Foi ele quem abriu as primeiras escolas para meninas no vale. Mas isso foi antes da guerra e das meninas serem proibidas de estudar. Para saber como tudo aconteceu, segui viagem rumo ao vale do Swatch. A Grande Trunk Road é uma antiga rota do comércio entre Emirados, reinos e impérios, por onde trafegam o colorido dos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um pastum, Shur Khan, o Rei Leão. Dizem que ele ganhou esse apelido depois de matar um leão de verdade com as próprias mãos na floresta do Birrar. O trecho de estrada até o vale do Swatch é recontado por túneis longos e escuros que perfuram as montanhas abrindo o caminho. Curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo, e enormes penhascos de rochas escarpadas. Dizem que nessa faixa espremida acontecem mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os pastums teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu, chamada Bingora e é a maior do Vale do Swatch. Quando nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a entrada e há muitos deles nas ruas, atrás de barricadas e sacos de areia. No alto de torres de vigilância e em tanques como numa zona de guerra. Esperei uma tenda enquanto Ejais mostrava ao militar a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar no vale. O sol forte fazia posto. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou, não saia da área do cerco do exército, é muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquexás, carros de bois de rodas rangentes e pastores e pastores de ovelhas dividem espaço com carros. Ele vive em Canjú, do outro lado do Rio do Suat. Fica fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir, portanto. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como crianças, adoram fazer o que não podem. Então seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra do pico falar que sair. Pode ser visto de qualquer ponto. Tem o topo nevado o ano inteiro. Ele tem 6.257 metros em direção ao céu, mais azul que eu já vi. Na beira do Rio Suat, moradores aproveitavam últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras, como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte. até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o capacete na janela. O clima havia esfriado lá fora e seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. O beduíno é o povo árabe que vive no deserto. O Saara é conhecido como o grande deserto com 9,4 milhões de quilômetros quadrados, quase do tamanho dos Estados Unidos, da China ou da China. Cobre do norte da África até o Oriente Médio. Suas dunas chegam até 180 metros de altura. riquexá é um pequeno veículo de duas ou três rodas puxado por um homem ou a pé ou de bicicleta, muito comum no Oriente para transporte de pessoas. E eu sentada no banco de trás, eu vestia um chauar camês e tinha o rosto coberto por um véu, um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale do Swat. Elas nunca mostram o rosto nas ruas. Você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do único mercadinho com luz acesa em todo o bairro e continuamos o caminho a pé na escuridão por estreitas vielas desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O caminho lembrava um labirinto, um labirinto de verdade daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos e seguíamos Sanna pelo som da sola gasta de seus sapatos arrastando no chão pela terra batida. Vira ali, vira aqui, não chegava nunca. Então estava escuro que eu comecei a ficar com medo até que Sanna parou buscamente. Chegamos, é aqui. Eu não conseguia enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Essa é a minha casa. Ela foi bombardeada na última batalha. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada? Por que bombardeada? Perguntei. Chauar camês é um conjunto de calça e túnica bem largas e de tecido leve para espantar o calor. É roupa típica do vale para homens e mulheres. Ah, porque meu irmão é um talibã. Um talibã? O quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver o meu espanto, Sanna soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois eu explico. Caminhamos por mais de 50 metros na direção de um beco sem saída e entramos à direita por uma portinhola. Ali ficava uma ojeira. Reunimos em torno de um fogareiro a gás. Estávamos quatro homens sentados em cama de tancaço de palha com as pernas dobradas sobre a trama como se espessem direto no chão. Um costume dos homens das tribos pastuns. Quando nos viram aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas. sobre os cobertores de flores com que se cobriam, tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Àquela altura, eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João Maria na história que li quando era criança, eu teria marcado o caminho com migalha de pão. Assim saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Eu fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Rogera é uma casa de homens usada para encontros políticos, reuniões de trabalho e pequenas celebrações. Longe das mulheres que, de acordo com o costume pastun, nunca podem ser vistas por estranhos. Eu estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando o Sana explicou que os homens eram Lashkars, moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. O chefe do grupo era um professor Hanif e ele estava marcado para morrer. Havia três meses e recebeu uma ameaça. Deveria deixar o vale dentro de 24 horas. Mais teimoso como jornalistas, Hanif não tinha dado um passo nem pretendia deixar sua casa. No lugar disso, ficaria para defender as terras como um pastun legítimo. Ele me disse, por isso, passava as noites acordado feita um zumbi. Quieto até então, ex-jais o motorista, tomou coragem e revolou-se que também estava armado. Trazia uma pistola escondida na meia. Na meia? Para me proteger, disse. Acontece que eu detesto armas, então eu briguei com ele. Me proteger de que perigos, exatamente? Perguntei desafiadora, um pouco irritada já. Dos homens das montanhas, eles responderam enigmáticos quase em uníssono e não deram mais nenhuma explicação. Só um alerta, você não deve andar sozinha por aí. A velha porta de madeira descascada pelo tempo estava aberta. Uma cortina de retalhos protegia as mulheres dos olhares forasteiros. No quintal da terra rachada, de tão seca, sobrevivia uma laranjeira solitária. Do outro lado, havia um cômodo da casa onde encontrei as mulheres todas sentadas no chão em volta de um fogaréu a lenha. Mashallah, disse Razia, a mulher de Sana, quando me viu abrindo os braços e o sorriso. É o jeito deles de dizer que sou bem-vinda. Laskar, palavra de origem persa traduzida como militante ou exército. Alaskar, em árabe, quer dizer soldado. Os Laskars do Swat eram camponeses que se uniram para proteger o vale. A casa era muito simples, não havia cozinha e o banheiro era só um buraco no chão, mas nada disso faz falta quando somos recebidos com carinho. Eles me deram um quarto mais confortável com um colchão sobre um tablado e um charai florido e quentinho. Era também o mais enfeitado, um típico betaque, adornado com fitas prateadas e douradas como nos templos dos dias de festa, e onde Sana e Razia guardavam seus presentes de casamento. Eu não podia aceitar o privilégio de ter um quarto só para mim, mas eles insistiram. A hospitalidade é uma questão de honra para os pastuns. Na casa, Sana e Razia vivem com o filho Yasin, de nove anos, e as filhas Tanzila Kassi, de quatro, e Aimon Mevash, de catorze. A cunhada do casal Nazia, com os filhos Zahor, de doze, Iayatul, de catorze, e Manzor, de três, e as filhas o Arexha, de dez, e o Ajirra, de oito. No Vale do Suat é assim, não importa quanta gente, a família inteira mora na mesma casa e todos se ajudam. O chefe da família é um patriarca, Morrigio Uraj, de oitenta e cinco anos, pai de Sana. É um senhor franzino com os ombros curvados para dentro, sorriso de poucos dentes e pele tão enrugada quanto o solo árido do quintal, que ele atravessa a passos lentos, equilibrando-se com a ajuda de um cajado. Caminha enrolado em um charai de pontas até o chão para se proteger do frio. Usa sandálias de couro e tem uma barra muito longa e branca como a neve. Ele lembra um personagem bíblico. O charai é um cobertor de lã, tecido à mão por artesãos do vilarejo da região, usado para proteger do frio severo das montanhas. Chega a pesar quatro quilos. É também usado pelos homens como o Charlie. em versão mais leve. Em casa ou nas ruas os mais tradicionais tem a cor natural da lã com bordado de franja nas pontas. E um betaque é um quarto ou sala para receber visitas. Uma casa pastum por mais pobre sempre tem um betaque com a decoração mais imponente quanto possível. É onde são colocados os bens mais preciosos da família. Um chapate ou parata é um pão feito de farinha, água e sal redondo e bem fininho como se fosse uma pizza. Em todas as manhãs e noites que se seguiram eu me sentava com a família no chão formando um círculo em volta do fogo para compartilhar o café e o jantar. Eles eram muito pobres. mais comida não podia faltar. Receber bem o visitante faz parte da tradição pastum e compartilhar as refeições é um momento de grande importância. Do fogareiro saiam os chapatis bem quentinhos usados como um prato para servir a comida que pegávamos com o naco tirados das beiradas com uma colher. É assim que come os pastums tradicionais com as mãos. Ficávamos ali por horas enquanto a fuligem escurecia as paredes e intoxicava o ar. Então o velho morribe começava a contar histórias. Os pastutões são grandes contadores de histórias. Embora fosse um homem franzindo a sabedoria acumulada durante a vida o transformava em um gigante. À medida que falava a fumaça ganhava contornos de titãs, elfos, fadas, bruxas e bichos, papões, reis e príncipes lutando para governar. A guerra está até nas histórias de Linar. Mas o conto de que as crianças mais gostavam era do pequeno gigante que morava em uma abóbora e um dia comeu tanto pão, tanto pão que ficou cheio de gases e explodiu a casa com um pão. Era uma senha para a hora de dormir. Do contrário, ficaríamos ali ouvindo as histórias e comendo pão eternamente e acabaríamos, diria o velho, para explodir a casa com um pão. Nós todos ríamos muito com essas histórias e íamos dormir felizes. No suorte, a falta de luz impõe o ritmo das casas. Os moradores acordam com o nascer do sol e no fim do dia vale-se rente ao cair da luz, mergulhando na completa escuridão. Um lampião por vez. Rásia vinha me acordar todas as manhãs antes da aurora, trazendo baldes de água aquecida do fogareiro para o meu banho. A água era tirada de um poço no quintal. Saba Barrer, bom dia, dizia Rásia, enquanto sua cunhada Násia tentava varrer a casa sem sucesso. A vassoura de palha como aquelas de bruxa levantaria ainda mais a poeira e os primeiros raios de sol faziam as partículas brilhar como porporina no ar. O ruído das hastes arrastando no chão e o galo desafinado comporiam a acústica do início dos meus dias no vale do Swat. Enquanto as mulheres preparavam o pão esperávamos por uma visita seu nome era Almos uma menina de 7 a 8 anos cabelos emaranhados e roupa em retalhos que percorria as casas todos os dias no mesmo horário uma a uma trazendo uma cabra o sistema de delivery do Swat do animal tirávamos o leite e saía quentinho e cremoso pronto para beber era como se o vale tivesse parado no tempo quando nem as máquinas nem as garrafas pet existiam e tudo parecia mais simples depois do café os meninos iam brincar usando galhos de árvores como espadas travavam lutas pelo domínio do espaço diminuto do quintal as meninas não tinham muito tempo para isso porque ajudavam as mães no trabalho de casa só a Tanzila de 4 anos ainda não usava véu e o sofreria de regalias como brincar com os meninos a imun de 14 anos era mais velha e a mais calada parecia uma menina triste Hazi me contou que ela e o marido já tinham recebido três pedidos de casamento para a filha porque as meninas do vale se casam muito cedo Hazi é analfabeta e se casou com Sana aos 15 anos mas a imun não queria se casar jovem como a mãe assim como Malula ela queria ir para a escola Malula nasceu e cresceu entre os corredores e carteiras antigas de madeira da escola Cuxal a maior do vale o professor Ziadun Yosafsazai seu pai era 12 de julho de 97 quando a mãe deu à luz a menina com a ajuda de uma vizinha parteira num casebre na frente da escola Ziauddin lhe transferiu seu sobrenome aos nossos olhos parece um gesto comum mas na sociedade para ter cais do sul da Ásia como Paquistão filhos homens tem predileção a chegada de um menino emotivo de festa celebrada com música dança e comidas típicas enquanto a de uma menina nem sequer é anunciada criadas para se casar cedo quando adotarão o nome da tribo do marido elas raramente são registradas no nascimento oficialmente não existem Malula não conheceu essa distinção pai e filha tinha uma relação especial em parte porque de acordo com Pachitumali uma menina não pode sair à rua sem estar acompanhada de um marrã são os pais que as levam à escola ao médico ao passeio enquanto as mães são mantidas em Purdá isso aproxima pais e filhas em parte porque Malala era a filha mais velha e desde pequena acompanhava Ziauddin enquanto a mãe cuidava da casa e dos filhos menores Puchal e Atal nascidos respectivamente dois e sete anos depois da irmã Pachitumali é um código de conduta que rege a sociedade de Pachitums transmitido oralmente dos pais para os filhos por gerações há milênios até o século XV os Pachitums não tinham escrita por isso desenvolveram uma forte tradição oral até hoje a língua oral é o principal meio de comunicação e transmissão de conhecimento embora não fosse um Khan a dedicação de Ziauddin ao aprendizado fez dele um homem importante como representante da tribo Yotsafzai considerada a mais educada do vale de uma linguagem de poetas e filósofos do Swat Ziauddin integrava a Calmi Girga presidia uma associação de escolas e mais tarde fundou o conselho da paz global que lutava para manter a paz na região Malala o acompanhava em protestos reuniões e eventos públicos sempre atento aos movimentos e dizeres do pai os dois se tornaram grandes companheiros Ziauddin 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 era o homem justo e dava a filha os mesmos direitos que conferia aos filhos os meninos Atal e Cuxal se sentavam no colo do pai e Malala ao lado deles depois de alguns minutos com a família a pessoa que deixava uma impressão mais forte em você era ela as meninas da nossa sociedade são muitas vezes intimidadas elas não falam não dividem seus sonhos aspirações e ambições porque suas vidas estão definidas pelos pais e elas não têm escolhas é raro para uma menina pastum das áreas tribais ter permissão do pai para estar entre homens adultos e se estiver ficará calada em um canto e só responderá perguntas feitas diretamente a ela mas Malala era diferente você podia ver que ali estava alguém que queria mais da vida isso podia ser visto desde que ela tinha 10 ou 11 anos era uma criança extraordinária me disse o príncipe Adnan durante nossa conversa em sua casa e o Mahan é um guardião necessariamente um homem da família que pode ser o pai irmão filho mais velho avô tio mas nunca um primo com quem a menina possa se casar para o futuro o casamento entre primos é comum entre os pastundos porque os homens de outras tribos e clãs são muitas vezes considerados inimigos então para proteger a tribo de suas terras e aumentar o clã com os filhos que virão eles preferem manter tudo em família por isso na maioria das vezes ainda hoje são os pais que escolhem com quem as filhas vão se casar são casamentos arranjados como se diz e o purda é o confinamento em que vivem em casa as mulheres pastuns no Vale do Suat elas só podem sair com autorização do marido e acompanhadas por ele às vezes se o marido permitir podem sair com um Mahan todos os que um dia colocaram os olhos em Malala sabiam que ela tinha algo especial confirmou a diretora Mariana Kalik quando visitei a escola Puxá antes do mesmo de aprender a descrever Malala assistia as aulas infiltradas entre as alunas mais velhas os olhos brilhando para o quadro negro e disseram a madame Mariana era assim que as meninas chamavam a diretora a escola ficava em um casarão branco sentada em um banquinho no saguão de entrada eu observava as alunas chegando para as aulas do período matutino ao atravessar o pequeno e discreto portão de maneira talhada uma a uma elas se transformavam como se fosse um portal mágico o semplante preocupado dava lugar a um sorriso o medo a animação um silêncio a uma algazarra espaços cuidadosos e vigilantes a um corre-corre escadarias acima era uma manhã ensolarada e eu encontrei reunidas no terraço com vista para as mais lindas montanhas do Swat como fazem todos os dias antes de começar a aula o Khan é comumente adotado pelos pastuns como o último sobrenome herança do império mongol quando era usado no título de honra para designar os chefes e governantes Kalmy Jirga Jirga é uma assembleia de líderes locais que se reúnem para decidir por consenso sobre assuntos importantes para a comunidade a Kalmy Jirga do Vale do Swat foi criada para defender a paz e preservar a tradição e a história pastum as meninas me contaram que na escola a mala era mais sabida mais valente e mais falante desde pequena discursava como gente grande era mais sorridente também e também a mais confiante foi o que os colegas de classe me disseram a escola organizava gincanas e competições entre as alunas e Málala passou a colecionar troféus participava de todas as atividades testes de conhecimento esportes e teatro um dia Málala escreveu e produziu uma sátira de Romeu e Julieta que interpretou com a amiga Malka Enor Málala como Romeu e Malka como Julieta todos os alunos e professores riram muito quem me contou foi um dos mestres Fasal Kalik que me mostrou fotografias de Alegre as meninas também participavam de atividades fora da escola elas criaram a Assembleia dos Direitos das Crianças em que se reuniam para discutir os problemas do Vale do Suat e encaminhar pedidos e ideias de soluções para o governo com isso chamaram a atenção das autoridades para o Vale em uma das sessões decidiram acabar com o trabalho infantil em outra que todas as crianças deveriam estar na escola Málala foi ereita sua oradora Málala quase sempre tirava 10 às vezes 8 mas isso quando a prova valia 8 como na prova de física às vezes 20 mas isso quando a prova valia 20 como nas de álgebra e onde já se via um menino a gostar de física e álgebra Málala gostava de física matemática e química história biologia e geografia mas o seu tema preferido era poesia Málala gostava de rimar em urdu pasto em inglês as línguas que aprendeu a falar além de umas palavrinhas em árabe o nome da escola foi escolhido em homenagem a um poeta pastum Koshal Khan Katak que viveu no século XII era conhecido como um poeta guerreiro um guerreiro das palavras como disse Málala ao contrário de sua mãe Torpekay que não teve oportunidade de ir para a escola Málala aprendeu a amar os livros desde pequeno nos intervalos das aulas Málala as amigas trocaram volumes da saga Crepúsculo e de Harry Potter seus preferidos durante a guerra o menino mágico tinha o poder de levá-los para bem longe a lugares que podiam se divertir e se sentiam mais protegidas urdu como lia muito como lia muito Málala sabia muito também por isso quando falava todos a ouviam era como ela que o pai gostava de discutir política porque Málala tinha opinião sobre tudo e o que fazia Málala ser tão especial o querer saber horas às vezes ela perguntava as pessoas outras aos livros mas não ficava sem resposta era essa vontade grande de saber que fazia ser especial é que no Vale do Suat as crianças não são encorajadas a fazer perguntas mas apenas a ouvir os adultos e aceitar o que eles dizem como certo em pasto a palavra que pensamento só que é a mesma que para preocupação e desde quando pensar é o mesmo que se preocupar pensar é bom preocupação não quando você pergunta as crianças do Suat Wully o que? muitas respondem Sack eu não sei ou a sai porque sim e repetem Sahid Sahid sei sei só que às vezes sem saber na escola é diferente todos aprendem a pensar os meninos e meninas também em classes separadas porque é assim que funciona no Vale do Suat meninos pra cá meninos pra lá isso é meio chato mas como disse Málala um dia o importante é estudar a vida das meninas é um pouco mais difícil que a dos meninos porque elas ajudam no trabalho doméstico e tem menos tempo pra ser criança brincar e aprender mas é também verdade que elas tem uma vantagem como suas mães raramente podem deixar a casa as meninas são usadas desde pequena pra trazer e levar as fofocas da vila então aprendem a observar e a saber das coisas sem exatamente perguntar assim desenvolvem um talento especial que levam pra escola onde aprendem mais rápido e tem as melhores notas os meninos ficam furiosos vai ver por isso que aqueles homens queriam proibir as meninas de estudar quando a noite caía o vale escurecia Zialdin acendia o lampião e lia poemas pra Málala uma forma de se esquecerem das ameaças às vezes Málala sentia medo e chorava baixinho escondida daí lembrava ter o nome de uma heroína Málala de Maywant então enxugava as lágrimas com o véu porque no Vale do Soate todas as meninas usam o dupata ou o chão Málala não gostava de esconder o rosto como as outras nem de usar a burca porque é muito difícil andar com aquilo ela contou um dia mas achava o véu dos muçulmanos bonito há muitas religiões no mundo a qual tem sua graça e com ela cobriu os cabelos negros e ondulados o que ajudava a destacar os seus lindos olhos amendoados cor de rosa era o seu véu preferido Málala de Maywant foi uma poetisa e guerreira pastum que dizem ter liderado o exército de seu povo usando o véu como bandeira ela morreu mas sua coragem encheu de ânimo os soldados e eles venceram a batalha de Maywant contra os britânicos em 27 de julho de 1880 é chamada Joana Dark Afegan Dupata é esse véu com o qual as mulheres do Varo de Swat cobram os cabelos mesmo quando estão em casa o chão é um véu longo de pontas até o chão e as mulheres do Varo de Swat usam para cobrir o corpo e o rosto ao sair de casa a burca é o que conhecemos que veste e cobre as mulheres da cabeça aos pés como o Nihab mas encontrada nas cores azul branco e pés tem uma rede na altura dos olhos para que elas possam enxergar tradicional no Afeganistão e Paquistão era no passado o traje das monarcas que não podiam ser vistas pelos pebleus tornou-se obrigatório em público durante o regime dos talibãs hoje é usada principalmente por afegãs e paquistanesas nas zonas tribais e o Niqab uma veste longa e negra que envolve o corpo inteiro e o rosto até a altura do nariz deixando apenas uma fresta para os olhos seu uso é imposto às mulheres árabes muçulmanas de países da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos bem, eu vou continuar então no próximo e o próximo e o próximo